Não foge não. A verdade é super grande que dá os canetas. Os dois pegaram a caneta. Os altos pontos, vou anotar. Vamos lá. Eu acredito que em algumas situações, porque eu sou um cara às vezes muito indeciso, né? Sou uma pessoa muito indecisa. Então, ela não. Ela já pega a caneta e dá o veredito. Pá, você é tensa. Eu digo, o que você acha? Agora! Mas você acha que não? Não! Nossa! Então, eu prefiro estar em paz do que ter razão. Então, eu tiro meu carro de cena. Mas fala-se com todo o respeito, claro. Que a gente tem um equilíbrio altamente, apesar do pouco tempo, né? De um meio de casado. Já se enrolando com alguns meses de se conhecendo, eu consigo, pelo menos, ter um direcionamento para saber quem ela, de fato, é. Ela manda na relação? Olha, acredito que sim. Eu gosto. Eu acho legal. Você não tem problema em ser submisso? Não, não. Acontece que a palavra submissão atualmente abrange gente. Então, as pessoas, elas colocam a submissão. O cara vai dar uma palestra. Submissão. E aí? Nossa, imagina aquela plateia. Vai ter pessoas ali com problemas psicológicos, problemas de frustrações. Enfim, outros problemas. Só que submissão depende do conceito, né? Do pensamento. Eu acho que nem é submissão. Eu acho que ela é mais dominante, né? Na verdade. Mas a Gretchen falou que ele é totalmente a favor da mulher, né? Totalmente. Ele é um feminista, o Edson. Ele é um feminista. Ele diz que as mulheres têm que dominar o mundo. Que nós temos uma sensibilidade diferente, uma intuição diferente. Ele tem duas filhas. Sim. A vida dele, normalmente, é o tempo todo em volta de mulheres. Não tem como.